Olá, meninas! Mais um vídeo de decoração pra vocês. Eu vou iniciar com a minha primeira camada, que se chama Sereia da Impala. Não tô usando o cintilante por baixo, tá? É... deste claro, porque também dá pra fazer esmaltação sem mancha também, sem o cintilante, tá? O cintilante é só uma ajuda pra não manchar. Então, na segunda camada, eu já venho passando o palito também. Vão ser três camadas desse Sereia, tá? Vai ser um degradê também. Então, eu venho passando o palito até parar de escorrer todo o esmalte. E agora, a terceira camada. Já de início, eu quero lembrar vocês que eu tenho cursos online disponíveis, tanto pra manicure iniciante ou de aperfeiçoamento pra quem já é manicure, mas ainda precisa melhorar na profissão. São cursos online, onde vocês podem pagar parcelado no cartão de crédito ou à vista no boleto. E o curso é o acesso vitalício, onde vocês assistem pra sempre ou podem assistir do computador, do celular, a hora e o dia que quiser, tá? Quem tiver interesse, pode me chamar por mensagem aqui, que eu passo as informações. Agora, o degradê, eu molhei a buchinha. E eu venho agora, né? Passei ali na ponta o azul pavão também da Impala. E a gente vai batendo na unha da cliente até fazer o degradê. Passei novamente, tá? Não molho novamente a buchinha. Então, a gente vem passando ali, batendo. Até ficar legal o degradê. Quantas vezes for preciso bater na unha, a gente tem que bater. Até ficar legal. Houve um erro aí nessa decoração, porque... Gente, o importante é vocês usarem, tá? Uma buchinha de qualidade. É indicada da Scott. Essa que eu usei não é uma buchinha de qualidade. Soltou alguns fiapinhos de buchinha, tá? Na unha da cliente. Então, eu passei o extra brilho da marca ideal e depois eu passei um glitter por cima, pra não ter que precisar tirar o esmalte, tá? Deu super certo, mas também se não desse certo, se interferisse em alguma coisa, eu iria tirar todo o esmalte, tá? Este glitter é as Mil Purpurinas da Risqué. Ficou super legal a esmaltação. Agora eu venho removendo o borrado, tá? Esse palito é o da Isis Cutelari. O removedor é o da Cinco Lutex. A gente vem removendo todo o borrado da unha da cliente. Olhem só que legal que já ficou, não tá aparecendo nada de defeito. Sempre que der pra gente arrumar, tá? A gente vai arrumando. Se tiver de tirar o esmalte, a gente tira também o esmalte. Não tem problema algum, mas se tem solução, não tem um porquê. É uma unha redonda, né? Todo mundo tá acostumado com unha quadrada. Mas eu acho legal também trazer conteúdo com unhas redondas pra vocês também. Este adesivo é o da Tamara, tá? Neste dedo vai ser a base fosca. Aqui eu quero este dedo fosco. E a gente faz a palitação também. E em seguida limpa o borrado. Esta base é da Impala, base fosca. A gente passa por cima do esmalte e o esmalte fica fosco. E este foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. E aí E aí Obrigado.